LASER SOME Aconteceu, uma foto tão bonita, que dizia na leremba, a dor é ficar longe, não tem noite E também tá com saudade de você, me chamando de amor Perguntou se isso vem, e demonstrou no marinho, disse que queria a ele Eu sei se é a viagem, ou o futuro começou, se estou ficando louco, ou se isso é amor Alguém me fez, ah, pra saber se é verdade, eu não sei se estou sonhando, ou se é realidade Se for sonho, deixa eu morrer, se for verdade, quero te assumir Alguém me fez, ah, pra saber se é verdade, eu não sei se estou sonhando, ou se é realidade Se for sonho, deixa eu morrer, se for verdade, quero te assumir Da vida e terra Acordo de preguiça No ar tinha um grande céu Uma foto tão bonita Que dizia na lerenga A dor é ficar onde vão ter noite E também tá com saudade de você E chamando de amor Perguntou se estou bem E demonstrou no barinho Disse que queria ele Eu não sei se é viagem Ou futuro como sou Se estou ficando louco Ou se isso é amor Alguém me fez Não saber se é verdade Eu não sei se estou sonhando Ou se é realidade Se for sonho deixa eu ver Se liga na batida Sem coletar e quero te assumir A fin inteira A fin inteira Legenda por Sônia Ruberti